Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Peguei o meu amor e fui descer a serra De condescote, de beija-flor De roupa velha, vento e vapor Vento e vapor Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Tirei um dia de Sorocabana Bebi cada quilômetro medicinal Ali na beira matagal da linha Eu sempre iria embora Peguei o meu amor e fui descer a serra De condescote, de beija-flor De roupa velha, vento e vapor Vento e vapor Vento e vapor E também peguei o meu amor e cortar Vento e vapor Bob Kong Tchau.